Uma posição na tabela, ocupa o quinto lugar no Campeonato Brasileiro. Na tarde desta terça-feira fez um treino normal, sem pistas, de que time vai enfrentar o Atlético Paranaense na Arena. Eu tô aqui com o Diego Ribeiro, que cobre o clube todos os dias, como a gente já sabe, né? Tem alguma expectativa desse time? Deve repetir a escalação, não é isso? Olá Cris, é isso mesmo. O Tite, ele deve manter a equipe da vitória sobre a Ponte Preta, quinta passada, do empate com Goiás, domingo. Ele começa a encontrar aí um novo padrão de jogo, já sem o Guerreiro, sem o Emerson, sem o Fábio Santos. Jogadores foram negociados aí no último mês. Então a tendência é que o time seja o mesmo, com Bruno Henrique e Elias de volante, Ralf continuando no banco de reservas, o Jadson, Renato Augusto mais à frente ali armando o time, o Malcom, Wagner Love no ataque. Essa é a tendência que deve ser confirmada pelo Tite no treino de quarta-feira. Inclusive quem deu entrevista coletiva hoje aqui no CT foi o Bruno Henrique, ele falou um pouquinho dessa posição que ele tá jogando, diferente da que ele tá acostumado, mas que ele já havia atuado antes, não foi isso? Exatamente. Ano passado com o Mano Menezes no comando técnico, ele já teve essa oportunidade de atuar como primeiro volante, um pouco mais preso, porque o Ralf se machucou numa época da temporada. Então ele tem experiência nessa função e tem exercido bem, tem atendido bem ao pedido do Tite, que é melhorar a qualidade na saída de bola. Não foi nem uma coisa conversada específica, né? Foi uma necessidade também. E pelo fato de eu ter jogado, já me adaptei nessa função ali e já sei o que eu tenho que fazer. Algumas coisas que o Tite sempre fala, que claro que jogo a jogo a gente vai crescendo, vai tendo mais conhecimento ainda da posição. Então eu tô me adaptando bem ali, tô me adaptando bem. Então eu sempre tento fazer isso, pegar a bola ali das águas, dos laterais, pra poder fazer o meio campo e o ataque jogar. E não é só o resultado que importa pro torcedor, né? Eles querem saber também de eu. Quem é que chega nesse time, né? O Rildo treinou hoje, o ex-atacante da Ponte Preta, né? Que já tá integrado ao grupo, mas ainda não saiu no bid da CBF, então assim, portanto, não pode jogar ainda. E fora ele, como estão as negociações com o Théo Gutierrez? Tem outro jogador pra chegar? Fala um pouquinho dessa situação de reforço. É, Cris, a concentração da diretoria do Corinthians é no ataque, né? O Rildo já chegou, como você disse, treinou, aguarda essa regularização. Dependendo do que acontecer nas próximas horas, na quarta-feira, ele pode ir pro banco de reservas contra o Atlético Paranaense na quinta. Em relação a outros jogadores, o Théo Gutierrez, que é o principal nome aí que interessa o Corinthians, o clube ainda aguarda uma resposta do River Plate. O Corinthians fez uma proposta aí de mais ou menos 6 milhões de reais, parcelados em quatro vezes. São números que não agradam ao River. Ainda tem o Sporting de Portugal como um forte concorrente. Então o Corinthians tá até um pouco pessimista em relação a esse negócio. Outro atacante que interessa é o Dentinho, que negocia sua liberação com o Shakhtar Donetsk da Ucrânia, mas ainda também sem novidade sobre o assunto. Uma semana um pouco mais morna aí de negociações no Corinthians, depois das recentes saídas, depois da contratação do Hildo. É, e o que a gente pode observar hoje também foi o Christian, né? O volante tá retornando aqui pra atividade do CT, ainda sem bola, né? Ficou correndo em volta do campo. A gente tem alguma notícia dele já se juntar ao grupo pra fazer treino com bola? Sim, Cris. Contra o Atlético Paranaense, claro, ele ainda não tem condições de jogo, mas deve voltar a treinar com bola ainda nessa semana. Ele que se recupera de uma lesão muscular na panturrilha. Já faz quase um mês que ele tá fora do time. Se machucou contra o Inter no dia 13 de junho. Então ele aguarda... Saberam até de data. É, 13 de junho. É a enciclopédia o dia. Faz quase um mês já que ele tá lesionado, né? Ele ainda faz trabalhos específicos com o preparador, com o fisioterapeuta Bruno Maziotti. A tendência é que treine com bola até o final da semana e seja liberado aí pros próximos jogos. Tá bom, obrigada. Então são essas as informações do Corinthians nessa terça-feira. O time treina amanhã na parte da tarde também. E outras informações é só acompanhar aqui no globesport.com. Tchau. Tchau. Tchau.